E aí pessoal, a gente está aí para cumprir a promessa do vídeo de ontem sobre os agrotóxicos e mostrar qual a maneira mais eficiente, segundo os cientistas que publicaram na revista de Química Agrícola e Alimentar dos Estados Unidos, em Washington, da Universidade, a publicação oficial, qual o método mais eficiente para se tirar os agrotóxicos dos alimentos. Pessoal, o cientista Yang da Universidade e sua equipe, eles utilizaram dois pesticidas, o tiabendazol e o fosmético, que é um inseticida. E a fruta escolhida não foi essa aí, o mamão, foi a maçã. Eu botei o mamão porque ele também tem muito agrotóxico e dá para usar o mesmo método com ele. A maçã ficou exposta ao produto por 24 horas. Depois eles fizeram os seguintes testes. Claro que depois eles têm todo o mecanismo para detectar quanto ficou de agrotóxico em cada um dos testes. Primeiro foi lavado com água, água pura, água da torneira como está aí. Durante dois minutos, muito bem lavada e depois feito o teste para detectar qual a quantidade de agrotóxico. Bom, em segundo, foi feito com hipoclorito. Eles botaram uma colher de hipoclorito em um litro d'água e deixaram as frutas de molho ali por oito minutos. E depois, o próximo teste foi feito com bicarbonato de sódio. 10 mg de bicarbonato por ml e também uma colher de sopa aí, né? Num litro. E deixaram por oito minutos. Pessoal, de longe, o bicarbonato com água foi o que mais deu resultado. Tirou 80% do tiabendazol e 96% do fosmet. Bom, então é esse o método. Valeu! Até a próxima! Quem gostou do vídeo, dá um ok. Se inscreve no canal aí, que é muito importante para a gente. Valeu!